Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Quinta de agosto é uma quarta-feira e nós estamos juntos aí né quase no final do mês né amanhã termina o mês de agosto mas é bom né passamos esse mês aí conversando sobre as coisas de Deus Olha agora me lembrei né ontem estava me esquecendo agora me lembrei o nome da filha da Herodíades que pediu a cabeça do João é Salomé Salomé Bom mas vamos deixar Salomé de lado lá e vamos aqui então a leitura nós estamos lendo pulamos ontem porque era a festa da morte do João Batista mas vamos continuar a ler a primeira carta de São Paulo os terceiros licenços aqui nós estamos ainda no capítulo 2 versículo 9 e 13 o que São Paulo fala para nós São Paulo ele tinha um modo de evangelizar muito interessante São Paulo ele tinha uma profissão ele tecia tendas barracas né naquela época usava muito e então ele tinha essa profissão então ele lembra para os testes anunciantes dessa carta esse lado dele ele disse olha diz o seguinte trabalhamos dia e noite para não sermos pesados em nenhum de vós foi assim que anunciamos o evangelho de Deus então Paulo ele trabalhava para ganhar o salário dele para viver para não ficar dependendo da comunidade veja o desprendimento dele porque Jesus disse operário tem direito ao salário então quem prega o evangelho naturalmente tem de ser sustentado pela comunidade mas Paulo ele para não ser pesado a comunidade ele trabalhava então depois tinha as horas em que ele evangelizava e ele vai dizer vós sois testemunhas de Deus também e com o santo justo e repreensível foi o nosso proceder para convosco os fiéis quer dizer São Paulo então ele não estava lá com interesse é uma coisa muito triste às vezes na evangelização na nossa trabalho de religião pessoa que só vai atrás de dinheiro vai para ganhar dinheiro isso não é o pensamento de Deus e veja Paulo aqui dando o exemplo para nós depois ele diz o seguinte olha nós exortamos a cada um de vós encorajamos e insistimos para que vós comporteis de modo digno de Deus que vos chamo a seu reino e a sua glória então São Paulo não veio só trazer assim conhecimentos, informações mas ele veio transmitir vida isso que é importante e realmente na religião você pode conhecer saber tudo o diabo conhece a Bíblia mas ele não vive a Bíblia assim também a pessoa pode ter conhecimento ter escrito coisas maravilhosas etc. sobre Deus sobre a Bíblia mas se ele não vive o caminho de Deus isso não vale nada não vale nada lembro de um escritor o judeu um teólogo ele dizia Deus não é aquele de quem a gente fala mas é aquele com quem a gente fala depois São Paulo diz assim agradecemos a Deus sem cessar por vós teres acolhido a pregação da palavra de Deus não como palavra humana mas como aquilo que de fato é palavra de Deus que está produzindo efeito em vós que abraçasse a fé quer dizer aquilo que Paulo estava dizendo não era conhecimento você não entra na igreja para ficar conhecimento você vê ler a Bíblia por exemplo não é para você ter conhecimento mas para você descobrir como viver a palavra de Deus é um modo de viver eu acho que nós às vezes nos nos embaraçamos com essas coisas quer dizer o importante não é conhecer demais quer dizer precisa conhecer sim para viver mas conhecer para viver é a palavra de Deus é a luz para nossos caminhos como diz o Salmo 119 é a lâmpada para a nossa estrada para o nosso caminho agora uma bênção para você e a sua família também nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar atrás de ti para te proteger aos teus lados para te acompanhar pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria São José e de todos os santos desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo e esta bênção permaneça para sempre Amém Um abraço bem grande e até amanhã se Deus quiser Palavra do Dia Uma produção Rádio Desterro FM 106.5 Se inscreva no nosso canal do Youtube Desterro FM